Eu me recordo de uma passagem na qual, e aí pelo Lula, né? E aí ele tenta equiparar o Mensalão, que foi um esquema de compra de votos, segundo o relatório do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, ação penal 470. E o Joaquim Barbosa não tem nada de direitista, de conservador, muito pelo contrário. Já se foi filiado, não sei se ainda está, a um partido de esquerda para tentar ser político. E ele disse, foi compra de votos, citou a reforma da Previdência, citou a lei de falências. Está tudo no Google, para quem estiver assistindo. Pode procurar, esquema de compra de votos. Os deputados mandavam os seus assessores sacar dinheiro na boca do caixa do Banco Rural e de outras agências bancárias, em Brasília, por exemplo. Lembram? Brasília Shopping, faz a busca, procura imagem, tem lá. Tem os nomes dos assessores, tem os nomes dos deputados. Compra de votos, com o tal do orçamento secreto, que é público, que foi uma invencionice, uma manchete de festim de um jornal paulista. Ah, mas ali tinha a falta de transparência no orçamento. Tá, tudo bem, claro, isso tem que ser corrigido se tem falta de transparência. Mas é uma questão legislativa que não tem nada a ver com o executivo. Não tem nada a ver com chamar o Marcos Valério, o carequinha, como dizia o Roberto Jefferson. Fala, vai lá e paga. Paga porque a gente precisa votar isso daqui. Nada. E aí, o que acontece? A apresentadora fala assim, exato. Ela concorda com o que ele está dizendo. Ah, hein, Paulo Figueiredo? Aí não dá, né? Ah, vá. Não, um momento onde ela fala, ele fala, a frase é, orçamento secreto é uma excrescência. E ela vira e fala assim, exato. Ela deixa escapar. Desculpa, Renata Baston, isso é muito ruim. Muito ruim. Na entrevista do Ciro Gomes, ela erra, inclusive, erros grosseiros. Eu não sou nenhum professor Pascoalho, mas comete erros grosseiros de português de conjugação verbal. Entendeu? Então, assim, o que chama atenção nessa história, inclusive, na entrevista, é o momento em relação a esse ponto, onde o Lula fala, se tem uma coisa que eu sei, é negociar. Se tem uma coisa que eu sei, é negociar. Eu falo, tem que botar, vou resolver botando pra conversar com o Congresso. Eu falo, conversar com o Congresso? Ora, vamos olhar o histórico do PT com o Congresso. Quando o PT assume, o PT tem uma enorme dificuldade de governar. Daí o Zé Dirceu tem uma brilhante ideia. Por que que, pô, vem cá, a gente tem, votando assuntos aqui, de interesse ideológico, nacional, interesse de poder, assuntos de valores gigantescos. Esses caras do Congresso Nacional ficam brigando por causa de migalha. A gente tem um orçamento gigantesco na mão. Só de publicidade, olha o quanto que a gente gasta. Pô, vamos parar de perder tempo com esses caras do que se chama hoje de centrão. Vamos parar de perder tempo com esses caras. Dá um dinheirinho na mão deles, que eles votam tudo com a gente. Ora, isso não é negociação. Isso é corrupção. E não é corrupção pura e simplesmente dos indivíduos, dos deputados. É uma corrupção da república. Ora, por quê? Porque a república precisa dos três poderes funcionando de forma independente. É o princípio do Montesquieu. No momento onde o poder executivo compra, corrompe os deputados, ele está corrompendo um poder que deveria exercer a sua fiscalização. E aí, nesse momento, ele deixa de ter o seu freio e o contrapeso. Isso é a mesma coisa do que você viver numa autocracia, numa ditadura. Essa foi a primeira negociação que o Lula diz que fez com o Congresso Nacional. Estourada essa negociação, o PT falou, desse jeito não dá mais. Dinheiro vivo, sacado por agência de publicidade, por o nosso lavador de dinheiro, Marcos Valério, não dá mais. Vamos mudar a relação com o Congresso. E aí como o PT muda a relação com o Congresso? Ora, eu não posso dar dinheiro para eles, mas eu posso dar dinheiro por debaixo do pano para as campanhas deles. Eu posso. E aí eu não preciso lidar diretamente com isso. Eu posso botar as empreiteiras. Olha o tamanho das nossas diretorias na Petrobras. Olha o quanto de dinheiro que a gente tem nos nossos fundos de pensão. Olha o quanto de dinheiro que a gente tem na mão em contratos. Pô, vamos botar essas empreiteiras para fazerem doação de campanha dos nossos aliados. E aí, o que eles fazem com o dinheiro de campanha? Se gastam na campanha? Se tem sobra de campanha? E depois eles gastam na pessoa física? Isso aí não é com a gente. O importante é que eles vão votar com a gente o tempo inteiro. E, mais uma vez, o PT subverte a república. De forma que, entendo a gravidade disso, os senadores e deputados eleitos durante o governo do PT disputaram as eleições em condições desiguais, porque eram favorecidos por doações ilegais de propina, de dinheiro superfaturado, de empresas que tinham contrato com o governo, dentre elas empreiteiras. Mais uma vez, o PT subverte a república. O poder executivo governa sem o check and balance do poder legislativo. E pior, o poder executivo passa, então, a nomear juízes para o Supremo Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que precisam da aprovação do Senado Federal, que é aprovado por senadores que, muitas vezes, estão recebendo esse tipo de dinheiro, que concorreram de forma ilegítima e, portanto, foram eleitos de forma ilegítima, e que votaram não com o principal interesse do país em mente, mas com o interesse próprio. E aí, o poder executivo manda, o poder legislativo está comprado, e os indicados para o poder judiciário foram indicados de forma também ilegítima. Entende como toda república cai simplesmente com um chamado esquema de corrupção? É muito mais do que um esquema de corrupção. É um esquema de corrupção, no sentido lato, da república. Ora, você comparar isso com o chamado orçamento secreto, as emendas de relator, isso é tão absurdo que, às vezes, fica complicado para as pessoas explicar que as emendas de relator são exatamente o oposto. Enquanto o Mensalão e o Petrolão davam mais poder para o executivo controlar os outros poderes, principalmente o legislativo, as emendas de relator tiram do presidente esse poder. Desde a aprovação do orçamento impositivo em 2015 e depois da aprovação em 2020. Primeiro, em 2019, o presidente Bolsonaro veta, isso que se chama de orçamento secreto. Em 2020, o veto é derrubado, o senhor Rodrigo Maia tentando dar o seu verdadeiro golpe no país, achando que ele ia implementar uma espécie de semi-parlamentarismo. Consegue aprovar esse tipo de coisa. E, com isso, o governo passa a ficar muito mais vulnerável, porque ele perde o instrumento que todos os governos presidencialistas sempre tiveram no Brasil de emendas, negociar votos em relação a emendas, que é legal, legítimo e existente. O presidente Bolsonaro perde esse poder. Então, a comparação é mais esdrúxula, porque enquanto Mensalão e Petrolão dão ilegalmente o domínio da República para o Executivo, e, portanto, para o PT na época, as emendas para relator retiram o poder de capacidade legal do presidente de negociar com o Congresso. Então, é uma excrescência pelos motivos opostos aos delimitados pela Renata Vasconcelos e pelo Lula. Acho que o Lula até admite isso. O Lula admite. Ele fala que o Bolsonaro não manda em nada. O Bolsonaro é um bobo... Ele fala. Ele fala. Ele fala.